Elivaldo, Justiça Eleitoral vai ter um dos maiores desafios do seu tempo, que é o de fazer eleições que continuem sendo rápidas, como tem sido, e continuem sendo seguras, como tem sido. Elivaldo Barbosa, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Erivan Lopes, falou a respeito desse assunto. É verdade, Joel. Mostramos agora, no início do jornal, as novas urnas eletrônicas, processos tecnológicos sofisticados de última geração. E eu conversei hoje com o presidente Erivan Lopes, informou que já está implantado na Justiça Eleitoral piauiense o sistema 4G, que é implantado sob os olhares do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E ele falou também, Joel, sobre um problema que eu não diria que desafia a Justiça Eleitoral, mas que a Justiça Eleitoral já está atenta a eventuais abusos ou excessos da pré-campanha. Vamos acompanhar. Esse é um programa do CNJ, Justiça Digital 4.0. Ele não diz respeito exclusivamente à Justiça Eleitoral, mas a todos os segmentos da Justiça. O CNJ esteve ontem aqui em visita ao TRE, ao Tribunal Regional do Trabalho e ao Tribunal de Justiça. E todos aqueles programas que entregam já foram atendidos pelo TRE, de forma que hoje nós trabalhamos com a possibilidade da chamada Justiça 100% Digital. Desde o acesso à Justiça, através dos sites do Tribunal, até a prolação da sentença, passando pela audiência de instrução e julgamento, atendimento às partes e os advogados. Eventuais excessos na pré-campanha, como serão coibidos pela Justiça Eleitoral? O Tribunal Regional Eleitoral já formou a comissão de juízes auxiliares que trabalha com a chamada propaganda eleitoral. E sempre que houver provocação, seja por parte dos partidos políticos, dos candidatos ou pré-candidatos, ou do próprio Ministério Público, a Justiça está preparada para julgar de forma rápida e eficiente. Está aí o presidente do Tribunal, Elivaldo, falando sobre a eficiência, que reúne, evidentemente, em si a qualidade das avaliações, a rapidez, para trazer essa eficiência que a Justiça Eleitoral costuma ter no processo eleitoral. Exatamente, Joelson, que precisa. E o desembargador Elival informou que esse sistema 4G, as plataformas digitais, permitirão não só segurança dos processos relacionados à votação, ao processo eleitoral em si, como também aos julgamentos. Os magistrados ali que compõem a corte lá no Tribunal Regional Eleitoral terão agora ferramentas que darão muito mais rapidez, muito mais agilidade nos julgamentos, que, às vezes, para evitar exatamente que um episódio que ocorra hoje, que merece um posicionamento da Justiça Eleitoral ainda na pré-campanha, fique para depois, para complicar ainda mais o processo. Mas a gente percebe os investimentos e, principalmente, os resultados alcançados na modernização da Justiça Eleitoral no Estado do Piauí.